A seleção brasileira conquistou o título invicto do sul-americano sub-20, vencendo o Uruguai por 2 a 0. A vitória emocionante destaca a resiliência do time na hora da dificuldade. O Brasil apresentou intensidade, ousadia e adaptação aos desafios, superando as adversidades e aprovando vários jogadores para o futuro. O técnico Ramon Menezes soube lidar com os desfalques e a equipe se destacou com a melhor defesa e o ataque do torneio. Agora o Brasil se prepara para retornar ao Mundial Sub-20, buscando mais um título da Copa. Ainda há pontos a serem melhorados, mas a expectativa é positiva para o time. Andrei, Vitor Roque, Mikael, Robert Renan e Marlon Gomes se destacaram, entre outros. O Brasil é a segunda seleção com mais títulos na competição e agora tem um novo objetivo, a Indonésia e o Mundial Sub-20. Deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos para celebrarmos juntos mais essa conquista histórica.